Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou o canal Ita e Lolo Eu sou o Ita Eu sou a Lolo E hoje a gente vai brincar com o salão de cabeladeiro Que a Lolo ganha no dia das crianças Galerinha, veio esse montão de massinha aqui Então, bora lá Galerinha, a gente já escolheu três cores pra gente usar E agora a gente vai montar o safá, o mamão Olha galera, eu tô com tesoura, tem ponto A Lolo, eu vou te chamar de mini Boa noite. Ele vai ser loirinho Olha galerinha ele no salão de beleza Oi eu quero sair do meu cabelo O que que eu te amo porque tem Galerinha ele não tá ficando mais careca Eu tô machando cabelinho Eu tô machando cabelo Tá ficando caracudo Caracudo não cabelinho Olha galerinha como é que ele tá E aí irmão já posso cortar? Tá já pode Tchau 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 O corte, o cara é carinho O corte, o cara é carinho Porque ele já tava cabeludo Agora ficou carinho Eu vou escolher o azul Quem não pisar na formiga não é sem o fumigueiro Quem não pisar na formiga não é sem o fumigueiro Iolelê, iolelê Iolelê pisar no chão Iolelê pisar no chão Iolelê, iolê Olha que cheque Olha que cabelo Música 3, 2, 1 e tcharam! Galerinha, agora o nosso último bonequinho, que cor será que vai ser o cabelo dele, hein? Colorido! Música 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 Música